Apresentar que eu acabei de chegar Depois de me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou do lugar Onde o céu olha ao chão Céu e chão grudando a pé Amareloso e branco Apresentar que eu acabei de chegar Depois de me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou do lugar Onde o céu olha ao chão Céu e chão grudando a pé Amareloso e branco Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Ao meu passado Eu devo o meu saber E a minha ignorância As minhas necessidades As minhas relações A minha cultura E o meu corpo O que espaço meu passado Deixa pra minha liberdade Hoje Não sou escrava dele Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho plantado A minha voz é meu império A minha proteção Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo Não tem medo Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império A minha proteção Meu caminho é novo Mas meu povo não Morte a minha seta O meu eixo A minha raiz E quando eu canto Eu conto Quando eu brinco Quando eu espalho Eu conto a minha história Não tem medo Não tem medo Não tem medo Vou acertar Vou acertar Se encontrar Não tem medo Não olhar pra trás Desenquanto ainda é hora Tudo que você guardou Tão forte é meu império Tão forte é ele Tudo que te assoreceu Eu não ouvi Ficou pra trás Já tu te deixaram Esbarrei mil promessas Dessas que a gente esconde Por não conseguir cumprir Todo dia a gente acorda E diz que vai ser bom E o impossível diz que sim E o nosso fim já tá aqui Eu deixei Não acreditar Que foi melhor pra mim Mas é claro Tem que Que os astros tem razão Talvez nosso fim Seja solidão Talvez nossa sorte Se alguém te perguntar Conta que a história é boa De nós dois Diz que as coisas acontecem Sem pedir E a gente reconhece Outro lugar Já tentei achar Que eu vi Esbarrei mil promessas Dessas que a gente esconde Por não conseguir cumprir Todo dia a gente acorda E diz que vai ser bom E o impossível diz que sim Que o nosso fim já tá aqui Eu quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir Que os astros têm razão Talvez nosso fim Seja solidão Talvez nossa sorte Se o nosso romance Tocasse no rádio Se o noticiário Falasse de nós Se o resto da vida Estivesse a um passo daqui Se hoje pudesse ser Quando eu te encontro Começo de tudo É! 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 Quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir Meus astros têm razão Talvez nosso crime Seja solidão Talvez nossa sorte Talvez nosso crime